Na SEASA, os preços estão lá embaixo. A estabilidade climática propicia toda essa situação. Então, maior produção, maior oferta, isso significa queda de preço. Então, a perspectiva daqui para frente, até esses próximos meses, é manter preços embaixo. Já está em uma zona de alerta para o produtor, porque quando o preço cai muito, é muito ruim para o produtor, por causa da questão da margem dele. O quilo do repolho está saindo a R$ 1,00. O do giló, a R$ 2,35. O pepino comum sai a R$ 2,27 o quilo. O do quiabo sai por R$ 5,00. Já a cenoura, a R$ 1,90. E o tomate, que não falta na mesa do brasileiro, está saindo a R$ 1,81 o quilo. O tomate, então, chegou a R$ 200,00 a uma caixa, hoje está com R$ 50,00. Mas, que para o produtor, é horrível esse preço. Já está em preço de custo. Um produto que tem chamado a atenção pelo preço nas alturas é a banana maçã, que na Seasa sai por R$ 10,00 o quilo, enquanto a banana prata sai hoje por R$ 4,00 o quilo. A banana maçã, ela está em baixa oferta, queda de produção. A banana que está tendo aí no mercado está vindo de outras regiões do país e a produção do Estado caiu consideravelmente. Vocês viram aí como é que estão os preços lá na Seasa. Quem é que compra lá? São pessoas que têm restaurantes, por exemplo, os próprios feirantes, pessoas que vão comprar as caixas, ou seja, volume maior. Agora a gente está aqui numa feira para saber como é que estão os preços para o consumidor final. E a gente continua falando de banana. Dona Vera, a senhora estava me dizendo aqui que a banana prata tem um preço e a maçã é outra. A maçã está mais cara? A maçã está. A maçã está R$ 150,00 a caixa, a primeira. E a segundinha, que é a menor, R$ 90,00. Aqui para o consumidor final, que é a dona de casa que vem comprar, a senhora está vendendo a banana maçã por quanto? R$ 10,00 a dúzia, no caso ontem era R$ 12,00, hoje é R$ 10,00, porque são os finais da feira. E a prata ontem era R$ 10,00, hoje é R$ 7,00. Compensa mais a prata? Compensa. A prata está mais em condições de comprar e para vender também. Na feira, os preços estão bem parecidos com o da Seasa. O quilo da cenoura está custando R$ 2,00, R$ 7,99 o quiabo. O quilo do repolho e do pepino, R$ 1,99. O Cícero aproveitou o desconto dessa banca, que estava vendendo o quilo de alguns produtos a R$ 3,00. Os preços estão rezoáveis, né? Está a R$ 3,00, o preço até mais ou menos. Mas abaixou um pouco, né? Já tive de pagar R$ 8,00 no quilo, agora estou pagando R$ 3,00.